Faça esta oração até o fim, para São Jorge eliminar toda a demanda da sua vida e abrir seus caminhos. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Em momentos desafiadores, é natural buscarmos força e proteção espiritual. São Jorge, o valente guerreiro e mártir, conhecido por sua coragem e determinação na luta contra o mal, é hoje nosso aliado. Para invocar sua intercessão e pedir sua ajuda para eliminar demandas, fechar nosso corpo contra influências negativas, e abrir caminhos de luz e prosperidade. Prepare-se para esta oração poderosa. Com fé e devoção, estamos prestes a clamar pela proteção de São Jorge em nossa jornada. Acompanhe esta oração de coração aberto e com muita fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase, São Jorge, abre os caminhos da minha vida e elimina todo o mal. Antes de continuarmos, peço gentilmente que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar também os seus pedidos de orações nos comentários, e compartilhar essa oração com todas as pessoas que você ama. Comecemos a oração. Infalível oração a São Jorge para eliminar demandas, fechar o corpo e abrir caminhos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caminhos, caminharei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, valente guerreiro do Divino, em teu coração pulsa a força do amor mais genuíno. Diante das demandas que surgem como sombras escuras, clamamos por tua proteção, ó Santo Protetor. Que a tua luz nos envolva com a tua lança de coragem e escudo de fé intrépida, quebrando as amarras que nos aprisionam com a determinação de um destemido dragão que vence com bravura. Concede-nos a coragem para superar todas as adversidades, e protege nosso corpo contra energias malignas, envolvendo-nos com a tua armadura de luz como muralhas divinas. Protege-nos dos males que tentam nos desviar do caminho, tornando tua presença nosso refúgio, abrigo e abençoado santuário. São Jorge, desbravador de trilhas e dissipador de obstáculos em direção ao horizonte, para seguir adiante com esperança e fé em nossos corações como verdadeiros cavaleiros. São Jorge, imploramos tua intercessão junto ao Altíssimo Pai Celestial, pedindo a graça divina de nos tornarmos exemplos de amor fraternal. Com tuas bênçãos e poderosa intercessão, guia-nos para que possamos superar demandas, fechar nossos corpos, iluminar nossos caminhos. Valente guerreiro dos céus, tua presença resplandece, trazendo-nos conforto na presença de Deus. Diante das demandas que surgem como tempestades, recorremos a ti, ó Santo Poderoso, com humildade e sinceridade, erguendo-nos com escudo de fé inabalável. Inspirai-nos a enfrentar desafios que parecem insuperáveis, assim como enfrentaste o dragão com coragem e retidão. Dá-nos a força interior para superar cada prova com serenidade, que as energias negativas não encontrem abrigo em nossos corações, pois somos protegidos por ti com devoção e fervor. Guardião valente, desbrava os caminhos à nossa frente, rompendo florestas de incertezas com nossa fé resplandecente, que as portas que estavam cerradas se desvendem com luz divina, guiando-nos por trilhas onde a esperança floresce. Com tua lança, quebra os vínculos que nos aprisionam, sejam eles laços terrenos ou amarras que sombras tentam estabelecer, Jorge, fecha as passagens por onde o mal insiste em penetrar, e que teu escudo nos proteja como muralha, resguardando-nos de todo o mal. Ó valente santo, ouve a nossa humilde e sincera súplica, intercede por nós junto à Santíssima Trindade, guia-nos com tua luz, superando obstáculos com tua bênção. São Jorge, rompe as demandas em nosso caminho, quebre-se as correntes, cedam os obstáculos, para que em teu nome possamos vencer batalhas e desafios, com corações repletos de gratidão, cantaremos alegres louvores em teus domínios, pedimos isso com humildade e devoção, que tuas graças nos alcancem, trazendo-nos uma vida florida. São Jorge, protege nosso corpo contra as energias malignas, envolvendo-nos com tua armadura de luz como muralhas divinas. Resguarda-nos dos males que tentam desviar-nos do caminho, que tua presença seja nosso refúgio, nosso abrigo e nosso santuário abençoado. Abre os caminhos diante de nós, ó glorioso Santo Querido, desbravando trilhas e dissipando obstáculos. Assim, seremos destemidos como cavaleiros audazes que galopam em direção ao horizonte. Concede-nos a coragem necessária para prosseguir no caminho com esperança e fé no coração. São Jorge, intercede por nós junto ao Altíssimo Pai Celestial. Implora a graça divina para que nos tornemos exemplos de amor fraternal. Com tuas bênçãos e poderosa intercessão, guia-nos para que possamos quebrar demandas, fechar nosso corpo e iluminar nossos caminhos. São Jorge, guardião supremo e defensor dos fiéis, hoje clamo pela tua divina intercessão. Com a maior coragem que possui uma fé inabalável no Senhor, peço que sigas todos os meus inimigos, que confundas os perversos e os faças tropeçar na própria maldade, conforme a palavra de Deus que nos alerta sobre o inimigo que ronda como um leão rugindo em busca de presas. Com essa fé inabalável, coloca minha vida sob tua proteção, crendo que serás meu escudo invencível contra todos aqueles que buscam me prejudicar. Que tua armadura celestial me envolva, tornando-me invulnerável às maquinações do inimigo. Que todas as artimanhas lançadas contra mim se voltem contra eles mesmos, e que suas ações maliciosas perturbem suas mentes. Que sempre que tentem me alcançar, se afodem no próprio veneno que prepararam. São Jorge, guerreiro vencedor de batalhas, afasta os meus inimigos e as demandas que tentam lançar sobre a minha vida. Que o Senhor seja inabalável na batalha espiritual que me cerca, assegurando que meus adversários jamais me alcancem. Que minha fé seja uma lâmina afiada que triunfa nesta luta, e que eu permaneça firme na palavra, confiante de que estou completamente protegido por ti, São Jorge, meu guardião. Ó São Jorge, guardião supremo e defensor dos fiéis, aceita nossa sincera súplica, permeada de fé e devoção. Reconhecemos tua poderosa intercessão e te pedimos, com humildade, que estejas ao nosso lado, iluminando nossos passos e protegendo-nos de todo o mal. Com tuas armas divinas, quebrando correntes e dissipando obstáculos, tu nos guias rumo à vitória sobre as adversidades. Que nossa fé seja firme como tua lança, e que nossa determinação seja inquebrantável como o teu escudo. Que em nossa jornada, sob tua proteção, possamos enfrentar cada desafio com coragem e confiança. Que teu exemplo de valentia e retidão nos inspire a sermos pessoas melhores, irradiando amor e compaixão por onde quer que passemos. Que a luz de tua presença nos envolva, afastando as trevas, e nos conduzindo à paz interior e à felicidade plena. São Jorge, imploramos tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias e sobre todos aqueles que amamos. Que teu amoroso amparo nos fortaleça nos momentos de fraqueza, e nos conduza à vitória em todas as batalhas da vida. Que assim seja, sob a proteção de São Jorge, amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista a mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que São Jorge estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida.